Hoje eu vou mostrar pra vocês esse incrível Playstation 2 portátil, que é diferente de tudo que vocês já viram, porque esse PS2 é capaz de rodar todos os jogos sem problema, porque você pode colocar literalmente o DVD atrás dele. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, Playstation 2 portátil já é uma realidade, eu já trouxe aqui pro canal uma versão que roda pelo OPL, mas ele tem vários problemas, porque eu não sei se vocês sabem, quando você joga Play 2 pelo pendrive, nem todos os jogos são compatíveis e tem várias limitações também, né? Trava na cutscene e tal, eles estão melhorando isso cada vez mais. Só que pensando nesses problemas, eu pensei, e se tivesse um PS2 que fosse capaz de rodar todos os jogos da sua biblioteca, resolvendo esse problema de uma vez por todas, e a melhor forma de fazer isso é colocar o próprio DVD no Play 2 portátil. Era possível? E foi aí que a gente desenvolveu esse projeto de PS2 portátil. É um trambolho, é grande pra caramba, ele também roda os games no OPL, mas o seu grande diferencial tá atrás, que ele tem essa tampa, e eu consigo colocar aqui qualquer DVD do PS2, e roda perfeitamente bem, e eu vou mostrar pra vocês. Então se você gosta desses vídeos onde eu trago consoles bizarros, diferentes e modificações, já fortalece com seu joinha, porque isso ajuda demais. Não foi barato desenvolver isso aqui não, viu? Deu trabalho pra cacete, vários problemas, e o seu joinha pode ajudar a gente demais. Compartilha com os amigos também, e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, pra você não perder nada, fechou? E agora bora testar essa belezinha aqui, hein? Vamos ver essa belezinha mais de perto então, rapaziada. Tem aqui todos os botões, Start, Select, os analógicos também. Aqui a tela é bem grande, né? O console em si é muito grande também, é um pouquinho pesado, né? Mas dá pra jogar de boa. Aqui embaixo tem uma entrada pra Memory Card, tem fone de ouvido e carregador também, você carrega ele na tomada. Tem aqui o L e o R, né? Aqui em cima aqui a gente tem a saída de ar, aqui tem o controlador do volume, ó. A gente mexe aqui, ó, vai ficar alto, baixo. Tem uns botões de ligar, quando eu coloco aqui eu posso ligar ele, aqui pra carregar, e aqui a gente liga o videogame e tal. E aqui dentro tem uns parafusinhos aqui do lado que vocês estão vendo, né? Essa região aqui tem um pendrive lá dentro, que é pra ele rodar o OPL também. Só que não é isso que a gente quer testar aqui, não é, rapaziada? Porque atrás, simbolozão aqui da Playstation, tem essa tampinha. E quando você abre, tem aqui, ó, o leitor do Playstation 2, que é capaz de ler todos os DVDs do Play 2, né, mano? É basicamente isso, velho. Coisa linda, né? Coisa linda. Vou até ligar aqui pra gente poder ver, ó. Olha só, PS2 por table. Tela principal do PS2, normal, ó, rotina de pesquisa, configuração do sistema. Então se eu colocar qualquer jogo aqui atrás, vai rodar. E eu tenho vários jogos pra gente poder testar aqui. Tem o GTA San Andreas, que é só colocar aqui também, né? A gente pode colocar aqui de boa. Fecho a tampinha também com cuidado, encaixo ela aqui, não vai atrapalhar em nada. Mas antes eu vou mostrar pra vocês alguns jogos que a gente pode testar aqui também, tá? GTA, né? Dragon Ball Budokai tem caixa de 3 que não pode faltar. Naruto de Mate Ninja 3, esse jogo é incrível, mano. Eu gosto demais dele também. Shadow of the Colossus, Black. Black, inclusive, dá uns engasgos pra rodar. O GTA San Andreas também no OPL, né? Mas nativamente rodando o DVD, não vai ter problema nenhum. Opa! Já apareceu o Play 2 na tela aí. Ó, vocês estão me vendo aqui, ó. Opa! Tá rodando de boa. Ok, vocês vão falar. É montagem, que não sei o quê e tudo mais. Só pra desencargo de consciência, tá? O disco tá rodando, rapaziada. Ó o barulho do motor do PS2 lendo o DVD aí, ó. Tirei até a tampa aqui de segurança. Vou jogar sem ela aqui. Só pra vocês verem mesmo, ó. Tá no load aí. Eu sei, é difícil de acreditar. Mas funciona. Existe. Esse seria o Play 2 perfeito, na minha opinião. Fica acostumado a jogar em Play 4, Play 5, que é rápido, iniciar o jogo, né? Agora no Play 2 é maior demais. Aí, galera. Se liga que da hora, véi. Deixa eu pegar aqui a bikezinha. Maluco. GTA San Andreas portátil. Apesar de que dá pra jogar no celular, né? Mas, pô, era um Play 2 portátil que tá rodando o DVD. Eu nunca pensei que isso fosse possível. Eu tô muito feliz que esse projeto deu certo. Demorou pra caramba pra ficar pronto, porque não é algo normal de se fazer. Tem que manjar muito de eletrônica, modificar consoles. Ó. Que isso, véi. Agora deu um problema no disco, tá vendo? Foi cantar a vitória antes da hora. Não posso ter um dia de felicidade. Tô aqui de novo e com um cagaço, hein? Tô com medo de travar de novo aí. Vai ficar muito feio pro vídeo. Tava falando que era o console perfeito e tudo mais. Já não é tão perfeito assim. Mas eu dei uma limpada no disco. Vai que, né? Tinha alguma poeirinha, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Deu um problema logo na hora que eu peguei o carro, hein? Ó as musiquinhas aí que eu vou tirar pra não dar direito autoral e o YouTube não deletar meu canal. Beleza, peguei só a moto da polícia. Ai. Nossa senhora. Cuidado. Pega a moto. Não! Travou de novo. Muito pesado pra rodar. Cantei a vitória antes da hora. Coloquei agora Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Tá lá, por enquanto rodando super bem. Vamos começar o novo game aqui. Ele tem um memory card dentro dele também. Então eu consigo salvar os jogos numa boa. Vamos lá. Vou colocar em duel aqui pra gente testar, hein? Opa! Foi. Não tá travando. O GTA, por ser um mapa gigante e tem que gravar um monte de coisa, eu acho que o leitor desse Play 2 aqui não tava aguentando, tá ligado? Eu acho que pode ser isso. Tá rodando sem travamento, hein? Ó, toma ele Goku e o Goku tá roubando, filho. Tá roubando. Falei que não ia dar a bucha e o cara tá me quebrando no pau aqui já, ué. Aí não, hein? Tá rodando há mais tempo do que o GTA, né? Fiquei triste com o GTA, pô. Mas beleza, funcionou. Funcionou, rodou super bem, de boa. Se rodou aqui não vai travar nas minhas batalhas, né? Pois é. Mas eu quero testar um God of War, que eu acabei nem pegando aqui, pra ver se vai rodar, porque o God of War também é bem pesado. Tá lá. God of War 2 colocado aqui no leitor de DVD. Colocar a proteção também. Ih, não lê o disco não, hein? Ih, rapaz. Uma treta. Acontece, acontece nas melhores famílias. Até no Play 2 original isso rola também, hein? Tá lá, pra você que duvidou. Tem que esperar essa cutscene passar. Aí normalmente essas cutscenes no OPL trava bastante, principalmente se você joga pelo pendrive. E aqui rodando no disco, né? Não é pra travar, a não ser que o seu disco esteja arranhado. Ou seja, o GTA San Andreas, que não funcionou. Olha só. Rodando sem travamento. Mas é aquela coisa, né? Teria que jogar o jogo inteiro pra ver se em algum momento vai travar e dar uma de GTA San Andreas, que eu fiquei decepcionado, viu? Pô, mano. Tava elogiando o console pra rolar um trem desse sem travamento nenhum. Coisa linda. Que dá até orgulho, ó. Pega geral, vai. Pega geral. Morre, morre. Tome. Beleza. Tá rodando. Esse aqui tá indo de boa, sem problema. Vamos testar agora outro jogo aqui. Estou tentando fazer o Naruto Ultimate Ninja 3 rodar, mas não passa disso, infelizmente. E esse jogo nem é tão pesado assim, só que o meu DVD tem algumas manchas. Pode ser isso também. Mas no meu Play 2 normal esse jogo roda. Então difícil dizer se é o disco, se é o DVD. Provavelmente é o Play 2 mesmo aqui portátil, né? Aí, ó. Dá essa tela branca. Bandai Namco. É, galera. Esse falhou, infelizmente. Olha que coisa bizarra. O Shadow of the Colossus é o único jogo que aparece esse erro. Não dá nem sinal. Eu não sei nem o que fazer aqui. Os outros jogos pelo menos trava, dá a telinha lá e tal. Mas esse... Que bizarro, véi. A gente vai testar agora o Black aqui. Mas eu já não boto muita fé mais, não. Bom, vamos lá, né? Vou testar aqui o último jogo no DVD. Vamos ver o que vai dar. Mas é muito estranho pensar que alguns jogos rodam, outros não. Em teoria, era pra todos funcionar da mesma forma. É, o Black voltou pro menu inicial, galera. Vamos tentar de novo. Nossa senhora. O Diogo tá fazendo tanto barulho que parece que vai voar. É, galera. O Black, infelizmente, também não funcionou, viu? Ai, eu tô triste. Bom, pois é, né? Já que ele não conseguiu rodar todos os discos, como era a promessa desse console, ainda a gente tem aqui o OPL, que vai rodar com as limitações. Mas a ideia do projeto era literalmente quebrar essa barreira que o OPL tem. De alguns jogos tem alguns problemas. Como o próprio God of War 2, né? Mas, enfim, a gente tem aqui o GTA San Andreas, que provavelmente vai rodar melhor do que a versão do disco, porque o estresse do videogame vai ser menor, né? Ele não vai ter que ficar usando o leitor pra fazer a leitura do disco, então ele acaba funcionando beleza. Mas algumas coisas não vai funcionar muito bem. Aqui tem o Máximo também. Esse jogo é muito bom, viu? Se você tem Play 2, quer jogar um jogo diferente, mas que é desafiador, dá uma olhada nele. Resident Evil 4 é basicamente a mesma lista daquele Play 2 portátil que eu trouxe pra vocês. que é só OPL, tá ligado? Tem aqui o Tekken 5 também, Urban Rage, que vocês falam bastante aqui pra eu jogar. Até hoje eu não joguei, viu? Mas funciona o OPL, beleza? OPL é aquela coisa, dá pra colocar Super Nintendo, Mega Drive. Mas é isso. Nem sempre a gente pode vencer, infelizmente. Tô triste, viu? Mas é isso, galera. Chegamos no final de mais um vídeo. Nem sempre as coisas saem como eu gostaria que saísse, né? Posso dizer que esse projeto desse PS2 aí com o leitor tá em estado de beta. Vou ver se dá pra arrumar alguma coisa, se dá pra melhorar ele, pra deixar tudo perfeito. Porque a ideia é que realmente ele rodasse todos os discos sem problema. O que eu aceito de problema nele ali é o Naruto. O Naruto disco, o mesmo original, ele tá bem arranhado. Agora os outros, Black, o GTA, o próprio Shadow of the Colossus, que não deu sinal de vida, estão novinhos em folha, sem nenhum arranhão. Mas não deu, né? Não sei. Eu não manjo muito disso. É um projeto unicamente feito pra esse vídeo aqui. Então não é um produto que você vai encontrar à venda por aí. Porque tem que ser feito manualmente. O cara tem que manjar um pouco de elétrica. Dá um trabalho danado. Então não tem como eu recomendar pra vocês o link pra comprar, tá ligado? Não existe link. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Deixa o seu comentário. O que você achou aí. Ainda não tive meu sonho realizado, porque não roda todos. Mas quem sabe futuramente essa história não mude, não é verdade? Eu vou indo nessa. Aqui eu vou deixar pra vocês mais dois outros vídeos mostrando outros Playstation 2 portáteis. Que aqui tem várias coisas diferentes.